Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube Quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo som do Gabriza Oma Tokito de Kengan Ashura Estilo Nico Eu acabei de reagir ao som do Flash sobre esse mesmo anime E eu achei um anime muito da hora, mano Se embora sem mais de play É, eu... Nossa, quase era o meu timpano Tipo... Pelo que eu entendi, é tipo Bach Só que os caras que transformam uns... Monstrão Essa adrenalina no meu sangue tá fluindo A brinca a técnica que está te destruindo Essa avocada violenta te coloco pra dormir Bebera se render, se não vai morrer aqui Se a brinca que vocês querem, acabou de encontrar Pode ver, cai por pau Cai por pau Oof Ele não parece o Beacon, mano? Eu tô viajando Caralho, que chute bonito, velho Já foi subjogada E agora não tem nada Nada que cê faça Nossa É mó entaiada isso aí, hein, mano Nossa, o cara tá com outro tanque de guerra, velho Nossa 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 Nossa! Cara, eu gostei desse personagem, tá, mano? Ele parece ser piroque, né? Percebi? Percebi? Ai, meu Deus, meus homens! Percebi? 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 Percebi?